Um milhão de cópias vendidas somente esta semana Vem aí, as Paquitas! Mas que bailarinas, nós somos meninas Sempre em sintonia com a sua emoção É doce a magia da nossa alegria A vida as cocinas do seu coração A gente se gosta, se curte, se liga A gente é amiga em tudo o que faz Pra nós esse amor é a flor mais bonita A gente acredita na paz Oh, 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 oh Quem é com a sua vida dança? O que tá querendo? Oh, 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 oh O nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem é com as Paquitas dançar? Oh, 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 oh O nosso chão não pode parar Caronas sapecas, levadas da breca Na nossa casilha, na nossa casilha Na nossa casilha só se fala de amor A luz que nos guia Vem da energia Da fada madria que nos ensinou Oh, 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 oh Quem é com as Paquitas dançar? Oh, 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 oh O nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Quem é com as Paquitas dançar? Oh, 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 oh O nosso chão não pode parar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amigo Ararinas, nós somos meninas Sempre em sintonia com a sua emoção É doce, é magia, da nossa alegria Abindo as cortinas do seu coração A gente se gosta, se curta, se liga A gente é amiga em tudo que faz Pra nós esse amor é a flor mais bonita A gente acredita na paz Oh, 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 oh E as paquitas, em todo o Brasil As paquitas aqui no Domingão Vamos lá Oh, 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 oh Nós o chão não pode parar Garotas tatecas, levadas da beca Na nossa cartilha, toca e fala de amor A luz que nos guia, vem da energia Da fada madrinha que nos ensina Oh, 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 oh Se quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nos o chão não pode parar Oh, 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 oh Se quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nos o chão não pode parar Oh, 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 oh Mais um sucesso das paquitas Oh, 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 oh Precisação na letra do O Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nos o chão não pode parar Oh, 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 oh Se quer com as paquitas dançar Oh, 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 oh Nos o chão não pode parar Oh, 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 oh As paquitas do Domingão do Faustão!